Olha a onda de tsunami Vem e diz o que está acontecendo com você Fala pra mim que juntos sei que vamos resolver Maior que o ciúme, a tristeza, a paixão O sentimento puro que tem no seu coração Lembra daquela igreja, o anel, as consequências Na riqueza, na pobreza, na saúde ou na doença Te virou de mãozadas com outra em meu lugar Quebrou o juramento, agora tem que pagar Desculpa meu amor, não acaba o nosso casamento Você não me merece, botou outra em meu lugar Ninguém não vou negar, juro, foi coisa de momento Antes de fazer você tinha que pensar O nosso amor era tão lindo Você não podia acabar Agora tem que pagar Cada um do seu lado Foi você que procurou Cada um do seu lado Porque você me enganou Cada um do seu lado Porque tem que ser assim Cada um do seu lado Não vou viver infeliz Cada um do seu lado Foi você que procurou Cada um do seu lado Porque você me enganou Cada um do seu lado Porque tem que ser assim Cada um do seu lado Não vou viver infeliz Me diz o que está acontecendo com você Fala pra mim que juntos sei que vamos resolver Maior que o ciúme, a destreza é a paixão O sentimento puro que tem no seu coração É lembrar daquela igreja ou a neve As consequências da riqueza Na pobreza, na saúde ou na doença Te viro de mãos dadas com outra em meu lugar Quebrou o juramento, agora tem que pagar Desculpa meu amor, não acabe o nosso casamento Você não me merece, botou outra em meu lugar Fiquei, não vou negar, juro faz coisa de momento Antes de fazer você tinha que pensar O nosso amor era tão lindo Você não podia acabar Agora tem que pagar Cada um do seu lado Foi você que procurou Cada um do seu lado Porque você me enganou Cada um do seu lado Porque tem que ser assim Cada um do seu lado Não vou viver infeliz Cada um do seu lado Foi você que procurou Cada um do seu lado Porque você me enganou Cada um do seu lado Porque tem que ser assim Cada um do seu lado Não vou viver infeliz